E aí pessoal, WorldApp Zero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, informação importantíssima, a Voodoo Games, eu acho que é assim que pronuncia, o Voodoo Games, tá fazendo uma enquete, é perguntando se o pessoal quer, se o pessoal tem interesse em tipo, é, transformar o Vash, ter uma versão do Vash, como se fosse um Battlegrounds para mobile, tá ligado? Então, meu geral, tá contribuindo aqui com o Yes, eu também vou deixar o meu Yes, vamos traduzir aqui, ó, quem estaria interessado em uma versão de Battle Royale de Vash, como um jogador de Battlegrounds para mobile, quem não sabe, o Battlegrounds aí, ele é como se fosse, vamos dizer assim, um jogos vorazes de FPS, né? Você tem um mapa imenso, só que esse mapa vai reduzindo, entendeu? Automaticamente, é, de tempos em tempos e forçando a facções se confrontarem, tá ligado? E no final fica duas e quem ganhar, mano, é o vitorioso, é um negócio muito louco, galera. Eu vou estar deixando o link, tá ligado, da Voodoo Games na descrição para você participar dessa enquete aqui, mas é muito importante, meu. Battlegrounds, se você não conhece, pesquisa aí, por exemplo, o Pati, o Drizzy, esses moleques, tudo faz, tudo joga Battlegrounds e é muito louco. Imagina a gente tendo uma versão de Vash interagindo em equipe, tendo que passar cal, tá ligado? E confrontar com facções, mano, muito show de bola. Então, se você curtiu essa notícia, não se esquece de avaliar deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para não ficar de fora de nenhuma notícia bombastecar. Mas é isso, galera, tamo junto, valeu, falou, eu fui!